Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 14 de agosto. E apesar de parecer uma segunda-feira com uma grade bem reduzida, temos grandes jogos por aqui. Benfica e Porto estreiam no Campeonato Português, o United faz a sua estreia na Premier League, temos Copa da Alemanha e também o Campeonato Brasileiro. Eu espero conseguir ajudar você, trader e panter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos o nosso planejamento de trabalho em Portugal, o Porto, às 2h45 de Brasília, enfrenta o Moreirense na estreia do Campeonato Português. O Porto disputou até o finalzinho, a penúltima ou até a última rodada do Campeonato Português no ano passado com o Benfica, porém terminou com o vice-campeonato. E acabou começando a temporada já agora na Supercopa, perdendo para o Benfica. Não influencia tanto em relação a peso nesse jogo, a motivação nesse jogo, por si só o Porto vem sempre para o Campeonato Português para disputar título. Então não acho que a perda do título agora da Supercopa vai influenciar tanto. Mas nos últimos anos não tem sido fácil para o Porto visitar o Moreirense fora de casa e vencer com extrema facilidade. Por isso você tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de cotação e isso vai ser comum ao longo de todo o Campeonato Português. Braga, Porto, Benfica, Sport vão ter cotações mais esmagadas contra os seus adversários. O Braga, por exemplo, começou com uma cotação de 1,45 e tomou uma virada, não venceu. Venceu o primeiro tempo, depois tomou uma virada. Então muita cautela em relação ao risco que você vai assumir, tá? Trabalhar com a ideia de que o Porto vai vencer por aqui, que ele é o favorito, não é uma ideia ruim, na verdade é uma ideia mais lógica. Porém, eu te aconselho sempre a utilizar a leitura de jogo ao vivo, seja você um Panther ou um Trader, para poder confirmar um pouco a sua leitura. Como a gente está começando agora no Campeonato Português, eu não vou utilizar o nosso PDF de apoio. Vou deixar as estatísticas começarem a se apresentar para a gente ao longo das rodadas, mas vamos dar uma olhada aqui no histórico, principalmente do confronto. Nos últimos anos, olha só, no ano passado o Porto venceu o Moreirense por 1x0, tivemos um empate depois, isso só na casa do Moreirense, né? 1x4x2 por aqui, aqui sim um placar um pouco fora do que tem sido, depois 1x1 e 0x0. Então, se a gente fazer um recorte nos últimos 5 anos, o Porto venceu 2 partidas, uma por um placar mínimo e a outra por 4x2 e empatou 3. Tivemos empate por 1x1 e 0x0, então, de novo, não é um adversário tão fácil. Se a gente aprofundar um pouco mais essa história, a gente vai ver aqui duas vitórias do Moreirense, uma em uma Copa e outra na Liga Normal, mas aí faz muito tempo, 2017, para a gente que está aqui já em 2023, são 6 anos, quase 7 anos, então não dá para considerar. Então, se você é trader, aqui é uma análise bem simples, como a gente tem um favorito muito discrepante em cima do adversário, que é a zebra, no caso, para você que é trader, você precisa de uma imposição, né? Então, o Porto precisa jogar fora de casa, como a gente costuma gostar de ver o Porto dentro de casa, com posse, linha adiantada, de preferência compactado no campo adversário para fazer uma marcação pressão, sem deixar o Moreirense contra-atacar. Se isso estiver se confirmando, você já vai ter a tranquilidade do mercado, né? Não há necessidade do Porto ficar finalizando o tempo todo na meta do Moreirense, basta que ele esteja presente no campo ofensivo, com a posse e não deixando o Moreirense respirar, o mercado já vai entender que é uma situação de tranquilidade e não vai mexer. Então, para você que é trader, é uma situação excelente para você estar a favor. Se o Porto estiver finalizando várias e várias vezes, melhor ainda, cereja do bolo, tá? Se você é panter, sim, acredito numa vitória do Porto por aqui, mas não vou te indicar essa vitória com essa cotação, porque eu já sei que é um adversário que me causa um pouco de dificuldade. Se eu sei que o meu adversário pode me causar dificuldade, eu também sei que a cotação do Porto pode valorizar. Então, se eu esperar para trabalhar ao vivo, eu vou pegar uma cotação melhor. Então, para você que é panter, eu te aconselho, trabalhar a favor do Porto ao vivo, quando essa cotação valorizar um pouco mais, 1,60, 1,70, se o Porto estiver jogando muito bem, vale a pena. Se o Porto não estiver jogando bem, é melhor se manter de fora, e talvez no segundo tempo, quando o Porto começar a jogar melhor, vale a pena ficar de olho, talvez, no empate anula, ou até mesmo no handicap 0,25. Caso termine empatado, você pode perder apenas metade da sua stake. E, obviamente, se o Moreirense sair na frente, a gente vai ter um Porto engolindo o adversário, mas tem que tomar cuidado com os contra-ataques. E caso você tenha ideia de trabalhar gols, obviamente o melhor cenário é quando o favorito está na frente, porque aí ele força o adversário que tem menos qualidade técnica a descompactar o bloco, a sair para o jogo, e, obviamente, a oferecer mais espaços. Se você tem um jogo empatado ou o Moreirense na frente do placar, não é um cenário tão bom assim para buscar o mercado de gol. Às 16 horas, temos mais uma estreia de favorito por aqui, agora na Premier League, o United enfrenta a equipe do Wolverhampton. O United ficou na terceira colocação na temporada passada, teve uma melhora muito grande depois do primeiro turno, vamos chamar assim. A chegada do Ten Hag foi um pouco conturbada, naquele momento ali ainda tinha Cristiano Ronaldo, e depois o United conseguiu se reerguer, principalmente com a ajuda do excelente momento do Rashford, o goleador da equipe. Agora o United foi buscar o Roisland, que é um jogador que estava na Atalanta, que se destacou muito na Dinamarca, se eu não me engano, é dinamarquês, e demitiu o Maguire, ou vendeu o Maguire. Cara, eu não sou fã do Maguire, vou ser bem sincero, mas também não vou ficar criticando o tempo todo o futebol do cara. Agora, é um excelente jogador de bola aérea e tal, mas é um cara que ele tem um quesinho ali de fazer cagada, né? Temporada passada, entregando ali no jogo contra o Sevilla, no jogo decisivo, na UEFA, um cara também que não tem tanta sorte, parece que a bola bate nele e entra no gol, às vezes bate na cara dele e entra no gol, ele faz umas cagadas. Enfim, eu acho que ter vendido o Maguire para o West Ham, que eu acho que ele vai, não foi uma decisão ruim, acho que foi uma decisão bem acertada. O United continua com a sua trinca de ataque, Rashford, Anthony e Bruno Guimarães, pelo menos por enquanto, vamos ver como o Rojland vai entrar nessa equipe do United. Na temporada passada, o United foi o segundo melhor mandante da competição, com apenas uma derrota, uma derrota e dez gols sofridos. Foi uma das melhores defesas dentro de casa na competição. O Wolverhampton já fez uma temporada do meio para baixo da tabela e fora de casa foi um dos piores visitantes, com apenas duas vitórias fora de casa na Premier League. Utilizando o nosso histórico por aqui, já que a gente ainda não tem estatísticas fidedignas na Premier League, que está começando esse final de semana, pelo menos a gente pode utilizar a questão do histórico, como o United costuma se comportar contra o Wolverhampton dentro de casa. Nos últimos doze jogos, pelo que eu estou vendo aqui, foram nove vitórias do United, uma derrota para o Wolverhampton e dois empates. E as vitórias não são vitórias acachapantes, eu tenho um 4x1 por aqui, o 3x2 foi um placar apertado e tenho um 3x0. De resto, 2x0, 1x0, 2x1. Então não é uma equipe do Wolverhampton tão fácil assim, tá? Se você é um trader, assim como eu comentei com você no jogo do Porto, você pode explorar uma imposição do United, não necessariamente com muita finalização, mas que esteja conseguindo neutralizar os contra-ataques do Wolverhampton para estar a favor da equipe favorita. Só o fato da grande liquidez da Premier League, que é imensamente superior à Liga de Portugal, e o United está conseguindo se impor no seu campo ofensivo, recuperando a segunda bola, já vai fazer com que o mercado fique bastante estabilizado e não vai te deixar em prejuízo por um bom período ali, se você estiver a favor. Se o United puder bombardear o gol do Wolverhampton, melhor ainda. Se você é panter, acredito numa vitória do United por aqui, você pode talvez explorar um cenário um pouco mais agressivo, no ao vivo, talvez uma vitória do United no primeiro tempo, se você estiver vendo o United muito bem. Dá para você talvez esperar uma valorização dessa cotação do United. Mas aí, se você tem o United jogando muito bem essa valorização, ela vai demorar a acontecer, ou você pode explorar um cenário um pouco mais arriscado, utilizando um handicap asiático. O menos um não vai te pagar tanto, vai estar próximo ali de um em 40, menos um asiático, se o United vencer por um gol, devolve o seu investimento. E talvez o menos um em 25 vai estar por volta ali de um em 60, um em 65. Menos um em 25 significa que se o United vencer por um gol, apenas você tem metade do prejuízo, tá? Não acho uma entrada ruim. Mas se você acredita que o United vai ter mais dificuldade, aí é melhor talvez esperar um pouco essa valorização. E no ao vivo, se você ver que o United não está jogando tão bem, talvez até ficar de fora do mercado. Às 16h45, voltamos para o Campeonato Português, onde temos a estreia do Benfica contra o Boa Vista, uma cotação do Benfica um pouco mais baixa do que a cotação do Porto. O Benfica, quando visita a equipe do Boa Vista, não é tão fácil assim de vencer, tá? Nos últimos 12 jogos foram 1, 2, 3, 4, 5 vitórias do Benfica. Então não é assim tantas vitórias do Benfica. Temos já uma, duas vitórias do Boa Vista e alguns empates. Então não é uma situação tão fácil assim para o Benfica, mas o Benfica essa temporada acredito que também venha para disputar o título. Além da contratação do Di Maria, o Benfica anunciou o Arthur Cabral. E eu gostei muito dessa contratação porque eu acho que no Benfica ele vai ter uma visibilidade que ele merece um pouco maior do que ele teve na Fiorentina. A Fiore acabou perdendo o título da Conference League para a equipe do West Ham. Mas o Arthur Cabral já se destacava muito na equipe do Basel. Foi para a Fiorentina, fez uma boa campanha. Demorou um pouco a ser titular, depois fez uma campanha muito boa na Conference League, mas ainda não era um time capaz de apresentar o Arthur para o mundo, digamos assim. Acho que o Arthur é um atacante muito bom, muito bom mesmo. E eu acho que ele vai ser muito importante aqui para o Benfica. Não sei se será titular logo de início, mas achei uma contratação muito boa, tá? Se você é trader, mesma coisa que eu falei no Porto, mesma coisa no United, o cenário aqui não muda. A única diferença é que a gente tem um Benfica fora de casa. Então se o bloco de marcação do Benfica não estiver tão alto, se o Benfica estiver muito permissivo, não vai valer a pena assumir esse risco porque o mercado pode começar a se movimentar contra a sua posição, tá? Se eu tiver um Benfica com linhas altas, marcando pressão, fazendo tudo que eu já comentei no jogo do Porto e do United, aí sim quero também me posicionar talvez a favor do Benfica para tentar buscar esse primeiro gol. Principalmente no primeiro tempo, onde eu tenho mais estabilização no mercado. Se você é panter, também acredito numa vitória do Benfica por aqui, porém temos que dosar o risco. Boa Vista não é um adversário tão fácil, é o primeiro jogo do campeonato. Obviamente todo ponto importa, então não adianta achar ah não, o campeonato vai ser decidido lá no final, mas os pontos que você perde aqui vão fazer falta lá. Principalmente num campeonato tão disputado. Então jogar fora de casa para essas equipes, Porto, Benfica, Sporting, é importante vencer, porque o adversário ele provavelmente vai te ultrapassar ou ele pode distanciar ainda mais em relação a esse tipo de jogo, tá? Então gosto de pensar numa vitória do Benfica, mas sempre dosando o risco. Se o Benfica estiver amassando, massacrando Boa Vista, talvez 1,30 comece a ter valor, né? Mas na maioria das vezes 1,30 é uma cotação que não vai te deixar, vai te deixar muito próximo de um 0x0 ou até mesmo num prejuízo. Então o melhor cenário seria o Benfica começando um pouco com dificuldade, tendo uma valorização dessa cotação e você buscando uma vitória com uma odd um pouco mais alta, ou até mesmo esperar o segundo tempo para buscar essa vitória do Benfica. Se você acredita num Benfica com mais facilidade, ou se você estiver assistindo o jogo e verificando essa facilidade, aí você pode explorar esses cenários um pouco mais exóticos dos handicaps, colocando desvantagem para o Benfica para tentar buscar uma cotação um pouco maior, uma premiação melhor para o seu risco. Às 19h no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebe o Cruzeiro no Allianz com uma cotação próxima de 1,60. Palmeiras favorito, tem uma boa campanha dentro de casa, é verdade, não é a melhor, mas é uma boa campanha. Poderia ter um pouco mais de vitórias. O Palmeiras tem um grande problema de gols sofridos. Vamos utilizar aqui o PDF de apoio. Se você não tem acesso ao PDF de apoio, torne-se membro do canal para poder ter acesso. É só você clicar aí embaixo em Seja Membro, tá bom? O Palmeiras tomou gol em todos os jogos que fez dentro de casa. Por isso é um problema, tá? O Palmeiras poderia estar um pouquinho melhor. Porém, é uma equipe que vence bem mais do que perde. É uma equipe que sai na frente em quase 90% dos jogos. Isso mostra para a gente muita iniciativa. E é uma equipe que falha pouco em marcar. Então é uma equipe de alto índice de ambas marcam, né? Porque sofre gol em todos os jogos e consegue marcar na maioria dos jogos. O Cruzeiro tem uma das melhores campanhas fora de casa. Óbvio, são três derrotas apenas. A baliza das campanhas fora de casa é baixa mesmo. Mas o Cruzeiro não tem uma campanha tão ruim. Falha pouco em marcar e em 50% dos jogos não sofre gol. O número de gols marcados pelo Cruzeiro fora é o mesmo, quase o número de gols marcados pelo Palmeiras. Quase uma média de dois gols por jogo. O Cruzeiro fora de casa é bem goleador, tá? E tem uma defesa muito parecida com o mesmo número de gols sofridos. Uma média de um gol por jogo. E o Cruzeiro sai na frente em 63% dos jogos fora. É uma equipe também que mostra bastante iniciativa. O primeiro tempo do Cruzeiro fora é melhor que o do Palmeiras em alguns aspectos. A parte de vitória é maior, quase o dobro. A parte de derrotas, o Cruzeiro não perdeu nenhum no primeiro tempo. O número de gols marcados e sofridos é muito próximo. No segundo tempo, aí eu tenho uma queda um pouquinho do Cruzeiro em relação ao número de vitórias. As duas equipes passam a perder mais. E as duas equipes continuam marcando praticamente o mesmo número de gols. O Palmeiras tem uma característica super interessante que a gente sempre comenta por aqui, que é a bola aérea, né? Além dos gols de bola parada, de escanteio, o Palmeiras também marca muito gol de cabeça. O Cruzeiro não toma tanto nesse fundamento, mas como o Palmeiras está acima da média do campeonato, é um dos times que mais marca, é sempre bom ficar de olho. Se você é trader, esse pode ser um jogo um pouco mais complexo de se trabalhar. A tendência de um Palmeiras um pouco mais agressivo no primeiro tempo, vindo para cima da equipe do Cruzeiro, e é um Palmeiras que costuma abrir muito o placar, só que é um Cruzeiro também que marca muito gol no primeiro tempo, que tem uma boa defesa e que também sai muito na frente do placar. Então pode ser um Cruzeiro mais ameaçador no contra-ataque, tendo mais qualidade na hora de sair em velocidade na transição ofensiva. Então pode ser um jogo perigoso, tá? Se você é trader, você precisa verificar se o Cruzeiro está conseguindo sair da pressão e se está levando perigo. Se isso estiver acontecendo, trabalhar no match odds vai ser um pouco mais complexo, a não ser que você venha para trabalhar correções da cotação do Palmeiras, a correção do favorito. Se você é panter, eu gosto de pensar no governo 1,5 por aqui. Deixa eu ver como é que está essa cotação. Próximo de 1,33, daria para pegar ao vivo com uma cotação um pouquinho melhor, está com uma valorização um pouco maior. Mas é um Cruzeiro que tem uma média de dois gols por jogo, Palmeiras com uma média de dois gols por jogo, duas equipes que marcam bastante, e o Palmeiras que é uma equipe que sofreu em todos os jogos dentro de casa. Então para mim o melhor cenário é pensar no mover 1,5 numa situação para dois gols. Às 21 horas ainda no Campeonato Brasileiro, o Bragantino enfrenta o Vasco. A situação do Vasco é muito complexa, o Vasco ainda está ali na vice-lanterna, a dois pontos do América, e o Bragantino está bem. Vamos dizer que vai focar agora totalmente no Campeonato Brasileiro, porque estava indo muito bem na Sul-Americana, teve um 3x3 com a equipe do América Mineiro, e foi eliminado nos pênaltis. O Bragantino que, na minha opinião, luta por vaga na Libertadores esse ano. Dentro de casa, vamos falar com o PDF de apoio que fica mais fácil, porém, marca essa cotação aqui, 1,53 o Bragantino. Vamos dar uma olhada nela com calma, mas vamos observar o nosso PDF de apoio primeiro. O Bragantino venceu 5 das 9 partidas dentro de casa, foram quase 60% de vitória, uma equipe boa em casa, com uma boa campanha. 44% das vezes sai na frente do placar, não é tanto, não é uma equipe que abre tanto o placar assim. Ficou sem seu fregão em 67% dos jogos, uma defesa que se mostra bem sólida, quase 70%, mas não é um ataque tão goleador. E por que não é? Porque 4 desses 14 gols foram marcados contra o Flamengo num jogo só. Então, o Bragantino naquele jogo, ele marcou muito gol, mas, por exemplo, no jogo contra o São Paulo, no jogo contra o Inter, em casa, ele não conseguiu marcar. Então, a média, obviamente, vai caindo, né? Tem uma média ali próxima de 1.5 gols. Não é um time tão goleador, apesar de ter goleado o Flamengo. O Vasco, 13% de vitória, apenas uma vitória fora de casa, 25% das vezes saiu na frente, não é uma equipe que consegue ter tanta iniciativa, sofreu gol em todos os jogos, e foi uma média de dois gols sofridos por jogo. Aqui sim, a defesa do Vasco é muito complexa. O Vasco, apesar da deficiência no seu ataque, ainda marca uma média de um gol por jogo. Vamos ver se esse atacante argentino, acho que é Verrete o nome dele, tenho certeza se é Verrete, se ele vai conseguir produzir aqui para a equipe do Vasco. Deixa eu dar uma olhada na escalação, provável escalação desse jogo. Esse jogo vai acontecer aqui numa segunda-feira, então ele está lá embaixo. Deixa eu ver se já tem provável escalação. O Vasco tem como lesionado só o Patrick de Luca, e suspensos não tem ninguém. O Bragantino vai ter como suspenso o atacante Vitinho, e lesionado tem uma galera, mas na maioria das vezes aqui não é uma galera tão, que vem jogando os últimos jogos, ou seja, uma galera tão influente. Acho que o Bragantino vem com o Sacha, o Luan Cândido e o Sorriso, acredito ali como trinca de ataque. E o Vasco deve ter no ataque o Sebastian Ferreira, que foi jogador do Olímpia, que jogou no Libertar, um paraguaio, estava nos Estados Unidos, acho que voltou para cá, e como substituto pode ser o Verrete, o atacante argentino, Pablo Verrete, que fez o gol contra o Grêmio. Então temos aqui um Vasco com deficiência ofensiva, mas que se reforçou, e um Bragantino com o número de gols marcados, uma média um pouco alta, mas uma equipe que nos últimos jogos dentro de casa, teoricamente não conseguiu entregar tanto assim. Porém, nos últimos dois jogos do Brasileiro, dentro de casa, foi 0x0. Na Sul-Americana teve 7x1, teve 3x3, mas nos últimos dois jogos foi 0x0. Dos últimos dois jogos em casa, esses jogos contra o Internacional de São Paulo, a minha expectativa era um jogo para dois gols. Inclusive, eu cheguei a comentar o over um e-mail aqui com vocês, e não entrou. Então o Bragantino é essa situação aí que a gente vê, fora de casa consegue fazer os seus gols, dentro de casa na Sul-Americana é do gol para todo lado, teve depois aquela goleada com o Flamengo, parece que a fonte secou. Então vamos tomar um pouco de cuidado por aqui. Se você é trader, se o comportamento do Vasco foi um comportamento de bloco recuado, e o Bragantino conseguir fazer um bloco alto com recuperação de segunda bola, dá para trabalhar esse leio pela equipe em campo no Vasco, ou até mesmo um back favorito no Braga. O Bragantino é um time muito forte no primeiro tempo. Nem cheguei a mostrar para vocês aqui, mas o Bragantino quase 60% de vitória, bem maior do que o Vasco, e o Vasco tem quase 50% de derrota. Segundo tempo do Bragantino, também é melhor do que o time do Vasco, o Vasco chega a quase 65% de derrota na segunda etapa. Então, se o Vasco estiver mais recuado, vale a pena ficar de olho nesse back Bragantino, talvez no primeiro tempo. Se você é panter, toma muito cuidado por aqui, porque pontuar fora de casa não é um placar ruim para o Vasco. E o Vasco se reforçou agora na parte ofensiva, então pode utilizar muito da bola parada para tentar punir o Bragantino. Pode ser um Vasco mais compacto que saia para o contra-ataque, e o Bragantino às vezes joga com uma linha alta, então isso pode facilitar a vida do Vasco. Então eu não vou te indicar a vitória do Braga com essa cotação de 1,50. Eu sei que parece um pouco contraditório, porque eu sei que o Vasco está em uma situação ruim, mas o Vasco tem sinais ali, lampejos de melhora, principalmente com essas contratações um pouco mais ofensivas. O Vasco pode produzir para prejudicar um pouco o adversário. Então se for para trabalhar a favor do Bragantino, eu aguardaria essa cotação valorizar para tentar buscar talvez uma dupla chance ou um empate anula a favor do Braga. E o over 1,5 acaba sendo sempre a minha pauta para fazer jogos do Bragantino, porque é uma equipe que produz. Só que vamos fazer o seguinte, vamos mudar dessa vez. Ao invés de eu fazer a mesma coisa num pré-live, assim como foi contra o São Paulo Internacional, vamos esperar o Bragantino na frente do placar. Se o Bragantino estiver na frente do placar e o Vasco sair para o jogo, aí sim eu buscaria mais um gol por aqui ou até mais dois gols. Agora, um jogo 0x0 ou um Vasco na frente do placar, eu ficaria de fora, porque tende a ser um jogo mais truncado. Empatar para o Vasco fora, se ele continuar vencendo em casa ou começar agora, entrar numa onda de vitória em casa, é uma situação sim interessante que pode fazer o Vasco respirar ainda mais. Nas opções de jogos para gols, a gente tem a Copa da Alemanha, que está muito boa de se assistir, mesmo quando a gente tem equipes da primeira e segunda divisão contra equipes da quinta e da quarta divisão. E as cotações são bem esmagadas, mas mesmo assim dá para aproveitar bastante, principalmente ao vivo. Não te aconselho a fazer a Copa da Alemanha no pré-jogo, tá? E também temos a segunda divisão da Holanda, que também é um excelente campeonato para trabalhar o mercado de gols, mas, de novo, acho que é melhor trabalhar aqui com o cenário de gols ao vivo, tá? Acredito em over 1,5, 2,5, assim, em quase todos os jogos da Copa da Alemanha, mas sempre olhando o jogo ao vivo para pegar as melhores oportunidades, tá? E nos jogos extras, a gente tem o início do Campeonato da Arábia Saudita, o Al-Hilal, a equipe do Al-Tirad, que foi campeão ano passado, e o Al-Nasser, que foi campeão agora da Copa para cima do Al-Hilal, o Cristiano Ronaldo marcou dois gols, é interessante. Tem a Copa da Itália, uma hora da tarde com a Sampdoria, às 16 com o Espésia, e às 16h15 com o Torino. Também temos o Campeonato da Suécia, o Malmo fora de casa, e às 16h30 o Atlético de Madrid estreia na La Liga contra o Granada. O Atlético de Madrid é a terceira força ali na Espanha, dá para ficar de olho também nesse possível back favorito no primeiro tempo aqui, se você é trader ou até mesmo nessa vitória do Atlético de Madrid, se você vai trabalhar numa casa de aposta. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado pela companhia de vocês, se você não deixou o like ainda no vídeo, deixa antes de sair do canal, que vai me ajudar muito, e se você não é inscrito ainda, fica o convite para você se inscrever, vai ser um prazer ter você por aqui, eu vejo você amanhã, um grande abraço, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.